E aí pessoal, Rock Zero aqui com mais um pouco de Outlast, Outlast 2 né, depois de ter dado um tempo com o Chaos Legion, estou aqui voltando para esse jogo macabro, e estou com uma bateria, uma lanterna, não sei de onde que eu tirei uma lanterna Aquele maldito ainda está tentando acertar a gente, caramba Tá bom, isso é um recorde novo Passei Vai se ferrar Por que esse cara quer tanto matar eu? Me conseguiu né Não 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 Você... 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 Caramba! Ah! Desgraça! De onde saiu esse cara? De onde saiu esse cara? Caramba! Tá! Para onde eu vou? Nossa! Tomei um maior susto! Ah! Achei! Vai a merda! Isso! Uh! Tem que recarregar Ah! Mentira! Esse cara é feito de que? Ele está jogando flash O cara é... Era para demorar Tem pouco para jogar flash A bandagem Ah! Que isso cara! Ah, mano, não mora. Isso aí é ridículo demais. Ao invés de me assustar, isso me deixou irritado. Isso aí é ridículo. Você vai recordar sua própria ressurreição. Você vai completar seu Espírito. É, podemos adicionar o fato de eles personagens serem enterrados vivos. É o fato não, né? Ser enterrado vivo vai ser adicionado como outra coisa ruim que vai acontecer com ele. Nós todos vamos ter a vida. Não! Por favor, não! Por favor, não! 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 Oh, você é louco! Por favor... Oh, Deus! Vai, torcer para o túmulo estar raso. Não é que estava raso mesmo? Eu ainda posso encontrar meu caminho para a mina. Por que uma bateria? Era para ser duas, mas eu não troquei. Deixa quieto. Melhor não pensar muito não. Bom, eles já nos enterraram, então no próximo passo eles vão querer... ...canibalizar a gente. O que é isso? Estou vendo aquilo lá. Hum! Só desgraça. Ah, ele parou de mexer, eu esqueci disso. Estão vindo ainda. Oh, saco! Ah, merda! Ah, eu estou vendo. Vai a merda isso, tem um papel ali e eu quero pegar o papel. Ah, depois eu pego esse papel. Ah, que merda, meu. Caraca, cadê esse...? Ah, que merda, meu. Começou essa palhaçada. Ah, que ridículo isso, cara. Eu odeio ficar preso nesses jogos. Preso não, perdido. Não, não, não. Não, não, não. Ah, cara. Que merda! É para merda essa gravação Eu quero achar o caminho certo Por merda Corre Passa! Graça de personagem burro Tem outro, se mexe Foi Saco! Dei o personagem que cansa nos jogos O cara mal andou e já está cansado Eu acho que perdi a gravação que estava lá Mas vai para merda essa gravação Tem hora que irrita Tem um tempo para fazer as coisas Mas tem inimigo atrás de você Corre, corre É, todas eu não pego Mas uma ou outra eu pego Ah, muito útil ensinar isso agora Ah, antes tarde do que nunca, né? Ah, lá vamos nós de novo A minha É isso É isso Como eu vou chegar lá? O que que ele falou? Tive que tirar a corda da polia Porque precisei dela para subir até o céu Aham Precisei que eu não der mais corda para você Corte a minha e pegue de volta Porque acho que não vou mais precisar dela Nossa, aquela pessoa que se enforcou Vou fazer uma una corda Uma coloque Uma coloque Uma coloque to o céu Uma coloque Uma coloque O Messias, os caras estão me procurando, tem uma bateria na casa. Olha, o cara está vindo para cá. Vai para o inferno meu, essa vai ser difícil, você precisa de uma corda. Preciso de uma corda para enforcar esse povo. Não podia ter a opção de empurrar a pessoa? Tipo, empurrar o cara de lá de cima, daqui de cima quer dizer. Ele caia, morria, ia ficar todo mundo feliz. Olha, quer saber, eu vou passar correndo na tua frente. Chute! Ah, não chute. Ah, não sei porque, tipo, se o cara viesse correndo no embalo e desse um chute, esse povo que é doente, um chute. Um chute. Oh! O sol se derrubou! Não, 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 não. Não, não, não. Ah! Ah! O sol se derrubou! Nossa, eu odeio esse tipo de coisa. Ah! 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 Ah, não! Ah! Ah! Ah, merda, o cara saiu. Ah, merda. Ah, merda, o cara saiu. Ah, merda, o cara saiu. Ah, merda, o cara saiu. Cara, como que ele me acerta no escuro, meu? Ah, merda, o cara saiu. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda, o cara saiu. Ah, merda. 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 Malditos, me mataram várias vezes aqui nessa droga aqui, essa porcaria de lugar. Talvez eu... Tarde zoeira, olha onde eu vim parar. Ah, vai a merda esse lugar, cara. Não, eu odeio essa parte da escola. Olha isso, meu. Ah, que merda, eu vou ser perseguido de novo por aqui o demônio. Porcaria, meu. Eu sabia, eu sabia. Eu não acho uma bateria. É legal que eu não acho uma bateria. Ah, só porque eu falei que eu não achava uma bateria. Ah, eu já vi o que vai acontecer. Tá trancado. Aqui não abre. Ali também não abre. Eu acho que... Eu vou pra onde aqui? Ah, vamos aqui de novo. Ah, tá tudo bloqueado, cara. Nossa, como que eu detesto esse tipo de coisa? Ficar perdido no caminho. Pô, isso aqui não é um RPG não, cara. Pô, isso aqui não é um RPG não, cara. Entrada. 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 Não, cara. Eu nem vi, eu só escutei a música. Como eu saio daqui? Não, cara. É o quê? Cara, pra onde que eu corro? Não fez nada na turna. Certo? Vem me ouçam? Rápido! Rápido. Vam me. A dia estáhado! O Deus da luz o que está bewendo. Vem me. Vem me. Vem me. Vem me this night. Vem me. Vem me. Vem me. Vem me. Vem me. Lá não tem medo. Vem me. Estou perto. Tu és meu savior. Certo e querido, rápido. O dia está terminado. Oh, Deus do céu, olhe o céu abaixo. Você quer me guardar? Me guardar esta noite. E me guardar com a tua presença. Eu não preciso ter medo. Se você estiver perto. Por isso, Blake. Jess, você está lá? Não sei se você está lá. Não sei se você está lá. Não sei se você está lá. Cadê a tela? Está preta aqui. Ah, agora... Deixa eu olhar aqui atrás de mim e ver se tem alguma coisa. Meu, o cara correu longe. Está de sacanagem que eu desci de novo. Bom, pessoal, eu vou deixando este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E fiquem ligados que segunda-feira vai ter mais Outlast 2. E vou estar terminando também o Chaos... Até vou terminando, né? Vou estar voltando com o Chaos Legion logo depois. Então, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.